Este sábado foi o dia D do combate à dengue em Santiago. Muita gente foi na praça para receber uma muda de crotalária, planta que ajuda a combater o mosquito. Ela retém a água e atrai o Aedes aegypti, que deposita ali os seus ovos, mas é combatido por seu predador natural, a libelua. Mais de 3 mil mudas foram produzidas e distribuídas. A população atendeu ao chamado e está pronta para fazer a sua parte. A gente está fazendo aqui os veios da agricultura, meio ambiente. Vem buscar para mim, o pessoal ali da loja está todo mundo vindo buscar também. Tá certo. E é importante combater a dengue? É muito importante, né? Tem muita gente que não tem conhecimento ainda da doença. E eu acho que como cidadã a gente tem que participar dessas campanhas. Vou plantar na casa da mãe. É? Acho importante essa iniciativa? Sim, é muito importante. Espero que continue, porque agora com o calor, né, os mosquitos tendem a aumentar. E já que essa planta atrai a libelula, que combate a larva do mosquito, é importante. O prefeito Tiago Gorski Lacerda esteve presente na distribuição das mudas e fez questão de cumprimentar a cada pessoa que estava na fila, considerando muito importante o engajamento de todos na luta contra a dengue. O combate ao mosquito depende de cada um de nós, não é só das equipes de saúde, mas sim da comunidade. A comunidade está ajudando a nós, nos ajudando. Nós temos que dar fim de mosquitos. Com tanta muda de crotalária nas mãos da população e a comunidade consciente de seu papel, só resta uma coisa para o mosquito da dengue. Dar tchauzinho, pegar a primeira carona e ir embora de Santiago. E aí Legenda por Sônia Ruberti